Você vai ver no MG Record de hoje. Homem é preso após matar a companheira dele em Goiães a tiros. Em Governador Valadares, um homem foi preso por ameaçar a ex-companheira e tentar colocar fogo na casa dela. E a polícia procura por homem que assaltou o poço de combustíveis em Araçuaí. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste.